Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te ensinar a fazer um arroz típico natalino, bem coloridão. Estamos na semana do Natal, gente, e pensando nisso, começando hoje, amanhã e quarta-feira, que é quase véspera de Natal já. Cada dia eu vou ensinar uma receita diferente pra vocês, pra vocês arrasarem aí na ceia de Natal, aí na casa de vocês. Não vou ensinar a fazer doce, tá bom? Só vou ensinar três opções salgadas aí pra vocês, porque doce já tem muita coisa aqui no canal, gente. Esse mês tivemos muitas sobremesas, muita coisa doce aí pra você se inspirar nas sobremesas aí depois da ceia. Então, começando hoje por esse arroz, tá bom? Amanhã eu vou te ensinar uma outra receita e quarta-feira também uma outra receita. Aí você já aproveita, assiste tudo, marca tudo aí, compra as coisas e faz tudo na sua ceia de Natal, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. São receitas bem típicas aí pra fazer na ceia de Natal. Mas antes da gente começar com essa primeira, você já aproveita, desce aqui embaixo do vídeo primeiro rapidinho, deixa o like aqui embaixo que me ajuda muito, tá bom? Deixa o like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e também aproveita pra ativar o sininho de notificações, que assim você não perde nenhuma notificação de vídeo novo sempre que sair, você vai ser avisado aí em primeira mão. E agora chega de falação e se embora começar com a receita, roda a vinheta. Então vamos lá, gente. Pra começar fazendo esse arroz, vamos começar de fato fazendo o arroz, cozinhando o arroz aqui do zero. Aqui eu vou começar ligando o fogo da minha panela, tá bom? Vou ligar o fogo aí de médio pra alto, tá bom? Só pra começar a fritar as coisas aqui. E vou começar colocando aqui na minha panela um fiozinho de azeite. Pode ser óleo também, se você quiser, tá bom? Qualquer coisa. Vou colocar aqui pra fritar o meu alho. Eu gosto de arroz, gente, com bastante alho, tá? Se você quiser acrescentar cebola picadinha também aí, pode acrescentar. Aqui tem dois dentinhos de alho picadinhos. E aí eu vou deixar dar uma fritadinha boa aqui nesse alho até ele começar a ficar moreninho. Deu uma douradinha aqui no alho, já vou colocar aqui o meu arroz. Vou usar duas xícaras de chá de arroz, tá? Tô usando o arroz branquinho aqui. E aí se você achar que é pouco aí pra sua ceia, se vai bastante gente aí, se a sua família é grande, você pode fazer em maior quantidade, tá bom? Pode dobrar a receita e fazer bastante. Mas no final ele acaba rendendo bem também, tá gente? Porque a gente mistura com bastante coisa. Vou dar uma temperada com sal, uma bela pitada aqui de sal. E aí eu gosto de dar uma fritada aqui nesse arroz aqui, ó. Porque daí depois ele fica bem soltinho. Dei aqui ó, uma refogadinha boa nesse arroz, fritei bem ele. Agora eu vou colocar aqui uma xícara de chá de vagem picadinha assim ó, em cubinhos maiores, pra cozinhar aqui junto com o arroz, tá bom? E aí se você não gostar de vagem, não precisa colocar, mas eu acho que dá um toque bem gostoso, gente. Além de dar uma colorida também, fica bem gostoso. Vamos mexer aqui e já vamos colocar a nossa água aqui pra cozinhar tanto esse arroz como a vagem. Se você quiser colocar a cenoura picadinha aqui também, em cubinhos pra cozinhar junto, também pode. Eu até vou colocar cenoura, mas não vou usar a picadinha não, vou usar ela ralada. Aí não precisa cozinhar não, tá? A água, gente, eu deixei esquentando aqui. Eu gosto de fazer meu arroz com água quente. Aqui tem mais ou menos umas três xícaras de chá de água quente, tá bom? Vou dar uma mexida. Deixa eu dar uma provadinha no sal pra ver como que tá. Tá bom, precisa mais não. Vou agora deixar a panela assim meio tampada, sabe? Dou uma baixadinha no fogo, fogo médio, e vou deixar aqui cozinhar no esquema normal de fazer arroz. Assim que a água estiver quase seca, eu tampo a panela, abaixo bem o fogo e deixo ele terminar de cozinhar até ficar bem macio, tá bom? Meu arroz já tá aqui cozidinho, gente. Passei ele aqui pra essa travessa pra ficar mais fácil da gente mexer os outros ingredientes aqui. E ó, tá bem soltinho, ó. Arroz bem macio, a vagem também. Agora vamos terminar de incrementar aqui esse arroz e dar todo esse toque natalino bem colorido aqui pra ele. Vou começar acrescentando, gente, meia cenoura raladinha. Como eu falei, quem quiser picar a cenoura e cozinhar junto ali com o arroz e a vagem também pode, tá? Eu preferi acrescentar ela assim, ralada, que eu acho que ela fica mais fresquinha, mais gostosa. Vou colocar aqui pimentão. Aqui tem meia xícara de chá de pimentão amarelo. E também vou usar aqui o vermelho, também meia xícara de chá. Se você não gostar de pimentão, não precisa colocar, tá bom? E gente, fica a dica de usar o vermelho e o amarelo assim bem picadinho. Porque se você usar o verde, ele pode acabar dando um pouco de indigestão. Ele é um pouco mais indigesto do que o amarelo e o vermelho, tá? Vou colocar aqui azeitonas, também meia xícara de chá de azeitonas. Pra mim não pode faltar azeitona. Ervilha, aqui vou usar aquela ervilha fresca. Sabe aquela que a gente compra congelada no mercado? Se você não tiver dessa, você pode usar aquela uma da latinha mesmo e colocar o milho junto também. Usar uma latinha aí de milho e ervilha, dá pra colocar o que você quiser. Uva passa, também vou colocar aqui meia xícara de chá de uvas passas. E aí fica polêmica. Tem gente que ama, tem gente que odeia. E aí fica o gosto de cada um colocar ou não. Inclusive aproveita e comenta aqui embaixo. No seu arroz esse ano, vai ter uva passa ou não vai ter? Comenta aqui embaixo, hashtag vai ter ou hashtag não vai ter, que eu quero saber, hein, gente? Esse aqui o meu vai ter. Não sei se o da ceia mesmo vai ter, não. Mas eu acho que não. Ou vai? Não sei, gente. Acho que nem vai ser eu que vou fazer. Minha mãe que vai fazer, então não sei. Vou colocar aqui também pra dar um toque todo especial, castanha. Você pode colocar castanha de caju, nozes. Aqui eu tô usando a castanha do Pará, gente, picadinho. E fica uma delícia acrescentar. Sério, dá uma crocância, gente, assim, que fica divino. E também combina super bem aí nessa época de Natal, as nozes, né? As castanhas dão um toque assim bem gostoso. E aí, por último, vamos colocar aqui cheiro verde. É a gosto. Salsinha e cebolinha picada. Por mais que a gente já colocou sal na hora de cozinhar o arroz, eu vou colocar mais uma pitadinha aqui, só pra garantir, só pra acertar mais aqui o tempero. E também vou colocar aqui, ó, uma pitadinha de pimenta do reino. E aí fica ao seu gosto também. Se você quiser colocar uma pimentinha vermelha, uma pimentinha dedo de moça, se você gostar, aqui junto também pode colocar. Agora, gente, sem mistério nenhum, é só mexer tudo, misturar super bem. E olha como ele já vai ficando super colorido, gente. Fica a coisa mais linda esse arroz. Olha que coisa linda, gente. Tá vendo, ó? Fica bem colorido, ó. Tá bem misturadinho. Fica lindo demais, né? E aí, pra mim, aqui, no meu gosto, ele tá bem incrementado, bem colorido. Se você quiser retirar alguma coisa daqui, se você não gosta, se você quiser acrescentar alguma coisa que você acha que ficou faltando, fica aí ao seu gosto, tá bom? Faz aí do seu gosto mesmo. Deixa eu dar uma provadinha pra ver como que tá o tempero aqui, né? Se precisar de um pouquinho mais de sal. Hum, um pouquinho mais de sal. Tá delícia. Nossa! E vocês viram também, gente, que eu acabei não acrescentando nenhuma carne. Linguiça, bacon, não coloquei. Inclusive, fica a dica, se você quiser colocar, frita eles primeiro na panela, tá? E depois coloca o arroz, cozinha ali o arroz normal junto com a linguiça, junto com o bacon, que também fica uma delícia. Mas assim, fica uma opção pra quem não consome carne, pra quem é aí vegetariano, pra quem é vegano, fica aí essa opção pra vocês também, tá bom? E fica uma delícia a mesma coisa. E tá prontíssimo, gente. Olha que coisa mais linda que fica esse arroz. Agora eu vou passar ele aqui pra uma travessa bem bonita, pra deixar muito bem apresentado e já tá pronto. É só servir e aproveitar. Que delícia, gente! Sério, fica muito gostoso. As castanhas que a gente colocou aqui, dá um toque todo diferente, gente. Uma crocância muito boa. E sério, tá muito gostoso, gente. O arroz, ó, muito soltinho. Ó, que delícia. Já imagino um complemento aqui, ó. Fica a dica. E amanhã e depois vai ter mais coisa, hein? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse arroz, gente. E se você gostou, deixa o like aqui embaixo, que me ajuda e muito. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Compartilha a receita aí com todo mundo. Compartilha no Facebook. Manda aí pros amigos, uns grupos do WhatsApp. E, Marcelo, coloca aí um pequeno spoiler da receita que vai amanhã aqui no canal, nesse nosso especial aí, ceia de Natal. Viu aí, né? Dá água na boca, né? Então não vai perder. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus